Bom galera, estamos aqui com o 106, Milênio 5 Blueytec 6 Aqui na 156N, eu estou recolhendo para a garagem e vou fazer um videozinho Vou colocar a câmera lá no fundo do ônibus Vamos ver como é que vai ficar isso aí Eu já fiz com outros ônibus, com a Euro 6, ela se é a primeira vez Então, como sempre, dê um play, deixa o like, comenta para eu saber que você esteve aqui Beleza? Então vamos colocar a câmera ali no banco do bobo Vamos ver como é que vai ficar esse video aí Um grande abraço para vocês aí Comenta para eu saber que você esteve aqui Depois da vinheta, bora de vídeo Então galera, dê um play aí, comenta e deixa o like Então galera, escute aí o ronco da fera aí Vai ficar aí legal o ronco aí do busão Primeira vez que eu faço no Euro 6, já tinha feito outros aí no Euro 5 Escutem aí como é que vai ficar o ronco aí E aí Fios E aí Vamos lá. Vamos lá. Escuta esse ronco aí, meu amigo Sérgio Noda, meu xará. Vamos lá. 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 É isso aí, galera.